O talento está nas mãos que fazem pedaços de madeira ganhar forma e se transformarem em instrumentos musicais. Tudo começou com a vontade de ter sua própria guitarra. Sem condições de comprar, Marcos então resolveu fazer o seu próprio instrumento. Eu comecei assim, eu queria ter uma guitarra bacana e tal, fazer um, como o acesso era meio restrito, vamos dizer, né, um pouco caro, não tinha condições na época de ter uns 16 anos, 17. Aí meu pai me deu uma guitarra dessas mais antigas, né, e ela tinha tipo o braço torto, era uma guitarra assim, eu não sabia nada de manutenção, não conhecia. Pra mim estava lindo, mas eu comecei a tocar e perceber que o instrumento não estava de acordo, tinha alguma coisa errada. Daí pra poder ter um instrumento bom, eu tive que mexer, desmontar, comecei a querer trocar a peça, comecei a gostar do negócio. Com o tempo, Marcos se aperfeiçoou e para facilitar o trabalho, ele mesmo criou algumas máquinas feitas com ferro velho. E ele é mesmo criativo. Até de uma estante velha, fez essa guitarra, que ele não troca e não vende pra ninguém. Meu pai trabalhava entregando material, entrega material de construção e tal, né. Certa vez, um amigo dele viu umas madeiras jogadas ali e comentou com ele, ó, tem umas madeiras lá e tal, né. Meu pai trouxe pra eu ver um pedaço dessa madeira, perguntou se eu me interessava por ela, então. O que que aconteceu? Eu fiz essa guitarra, gostei dela. Certa vez, rolou um show lá, o menino tocou e ficou com som bacana, eu falei, não, essa guitarra é minha. Para deixar um instrumento assim, prontinho, Marcos leva em média três meses. Um trabalho minucioso, mas que ele já está acostumado a fazer. Já é rotina, é questão de corte, da precisão, afinação, assim, sempre foi um ponto que eu achei crucial ali, tem que ser perfeito, né. Então, eu acho que nunca tive muito erro nessa parte, porque eu sempre fui perfeccionista. E o objetivo do Luthier não é parar por aqui. Ele pretende expandir os negócios e produzir em larga escala. É, agora eu estou terminando de montar, digamos assim, a minha empresa, né, montar meu barracão, montar uma sala para poder trabalhar. E pretendo também, agora, produzir em série. E além da arte de transformar madeira em instrumento, Marcos prova que conhece bem a arte da música. Música 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 Música